Olá pessoal, sou o Felipe Fragnoli, sou criador de Husky Siberiano, sou adestrador, youtuber e eu amo demais a Husky Siberiano. Hoje eu levei a Hannah e os cílios para tomar banho E ontem foi o Tiger e o Axel. Ontem eu não filmei muito, mas tem algumas filmagenzinhas aí, vocês acompanhem aí. E aí, seus coisinhos, estão lá os coisinhos? Falou que o Axel ficou de boa até dessa vez, da outra vez ele chorou porque eu tava junto. O Tiger já não, o Tiger gostou, é o Tiger. Você manda um pouco sem estirar? Manda, manda sim. Tchau, tchau. E foi muito legal e hoje eu tô indo buscar a Hannah e os cílios. Com certeza eles estão muito lindos, porque eles já são lindos, mas depois o banho é sempre especial, né? O que fica com a pelagem toda, a pelagem deles é surreal, né? Então eu vou filmar pra vocês, pra vocês verem como eles ficaram lindos. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Acabamos de chegar... Muito lindos eles, né? Ficaram muito lindões Eu levei nos dois lugares Porque eu liguei lá, né? Vendo quem tinha vaga Quem fazia um desconto Aí os dois fizeram De imediato, né? Depois não fizeram mais Mas aí eles Eu pago com gosto Porque o trabalho deles é muito bom mesmo Eles capricham mesmo, deixam o cachorro bem limpinho Bem cheirosinho E o recado que eu queria dar pra vocês Que recentemente eu criei um curso Que ensina passo a passo Como criar o Husky Siberiano Quem tá entrando aqui no canal Claro que gosta da raça Então quem pretende ter Já compra meu curso Faz as aulas, quando você tiver você não vai ter problema Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de dar um like no vídeo Compartilha nas redes sociais com seus amigos E não esquece, pessoal Quando chegar a 100 mil inscritos eu vou pintar o cabelo de azul Compartilha aí pra chegar logo a 100 mil inscritos Então até o próximo vídeo Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri